Oi, mores! Tudo bom com vocês? Esse vídeo hoje não tem intro porque estou gravando com o celular. Vou enviar do próprio celular, tá? Eu queria conversar um pouco com vocês. Bom, ontem eu tava... Acabei desabafando ontem, né? Talvez algumas pessoas podem ter levado a mal, outras não. Estou maquiada porque acabei de voltar da rua, tava fazendo mais coisas. Amanhã eu vou fazer mais coisas. Então provavelmente não vou conseguir nem fazer vlog pra vocês. Mas hoje já é dia 29, 30, 31. Falta dois dias. Faltam dois dias pra terminar o VEDA. Desculpem se estou desapontando vocês com o final do meu VEDA. Gostaria muito de gravar coisa legal pra vocês, mas não estou tendo tempo. Enfim, a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Então não adianta eu vir falar uma coisa que não sei como vai ser lá na frente. Mas é isso, gente. Eu só passei mesmo pra não ficar sem vídeo porque hoje eu não tenho... Hoje eu não tenho conteúdo. Hoje eu não tenho criatividade, entre aspas, né? Enfim. Vou editar pelo celular esse vídeo e vou enviar já. Beijo! Obrigado! Beijo!